Ela me vou terminar, o mundo entre eu e ela Disse que eu encontro outra pessoa Ela jogou os meus sons, ouve pela janela Ficou pra entender, caralho, uma boa Como se o meu coração fosse feio de alto Pediu pra esquecer um beijo de abraço Pra machucar, ainda brincou comigo E se em poucas palavras, por favor, envelha o seu nome Mas fica na minha agenda, na página de amigo Como é que posso ser amigo de alguém E o tanto amém, se rir aqui comigo Tudo dela eu não sei Sei o que eu vou fazer pra esse amor continuar assim Sem o amor que morreu dentro dela, ainda viu em mim Sem o amor que morreu dentro dela, ainda viu em mim Sabi 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 Obrigado.